Com licença, dona Bento? Sim. Chegou uma moça aí e ela tá procurando a menina Creu. Procurando por mim? É. Cleuzinha, até que enfim eu te encontrei, hein? Marcela? Marcela, como foi que você me encontrou aqui? Isso é jeito de receber sua madrasta, Cleuzinha. Cleuzinha? Você nunca me chamou desse jeito. Essas crianças, nunca dá susto, né gente, não é? Cleuzinha, que amei eu encontrar você, Cleuzinha. Você não sabe o quanto eu tenho sofrido, sem dormir, sem comer. É, eu tô vendo. Uma coisa, a Cleu disse que... Você não sabia que a Cleu estava aqui? Ela saiu de casa sem me dizer nada. Eu quase morri do coração. Bem que eu desconfiava. Mas aí eu pensei, a Cleu gostava tanto do sítio do pica-pau amarelo. E pelo jeito eu acertei em cheio, hein? Ponto pras meninas! Espera aí, você lembrou o quanto eu gostava do sítio? Mas eu nunca falei com você sobre o sítio. Aliás, eu nunca falei com você sobre nada da minha vida. Como assim? Tudo o que diz respeito a sua vida não interessa. Eu vivo pra você, meu anjo. Então, você não vai me apresentar os seus novos amigos, hein? Olha, não foi essa educação que eu te dei, meu amor. Um amor de garota, minha teada. Mais elevada que só ela. É uma rebeldia. Coisas da idade, a senhora sabe. Bem que eu estava estranhando, essa menina viajar assim, sozinha. E vir pra cá, pessoas que a senhora nem conhece. Isso não, não. Eu sempre soube que vocês são pessoas de bem. Pelo que a Cleu me falava da Narizinho, de todo o pessoal aqui do sítio. Mas eu não sabia que ela tinha vindo pra cá. Até eu descobri. A senhora não sabe o quanto eu fiquei aflita. Eu liguei pra todas as coleguinhas dela, ela não estava em lugar nenhum. Eu já não conseguia mais comer. Eu passei noites e noites em claro. Eu devo estar horrível, não é? Não, não tá, não. Não tá mesmo. A senhora tá uma belezura, viu? Ninguém diz, mas ninguém diz mesmo que a senhora ficou nem um dia assim sem comer ou sem dormir. Como é que você diz uma coisa dessa, Anastácia? Como é que ela ia ficar descansada sabendo que é enteada e tá desapariguida? Ai, a senhora deve ter ficado tão aflita, imagina. Ainda bem que eu encontrei a Cleuzinha sem precisar recorrer à polícia. Que alívio. Mas vocês não precisam me chamar de senhora. Podem me chamar de Marcela. Eu aposto que aquela jararaca mexeu nas minhas coisas e encontrou suas cartas, Narizinho. Foi assim que ela me descobriu aqui. Ai, bruxa fingida. Eu vou dar um jeito nela, Cleo. Você não vai fazer nada não, senhora, Emília. Claro que vou, Narizinho. Eu vou dar um pisão no pé daquela mortadela. Eu vou dar um nó no cabelo daquela cara de coruja. Emília. Mondos, por favor. Cleuzinha, meu bem. Vamos pra casa? Não. Com você eu não vou. Que isso, Cleuzinha? Não faz isso comigo. Eu não mereço. A minha vida não tem sentido sem você. Você vai comigo, sim. E imediatamente. Arrume suas coisas. Eu já disse que eu não vou. Eu estou dizendo que você vai. Ah, é? E como é que você vai me obrigar, hein? É. Como? Emília. Marcela. Por favor. Vocês não precisam ir embora hoje. Vocês dormem aqui porque já tá tarde demais. Você deve tá cansada. Pra dizer a verdade, Dona Benta, eu estou exausta. Ah, então. Aí vocês dormem aqui e amanhã cedo vocês acordam mais descansada. Então vocês podem resolver toda a situação calmamente, não é? O que você me diz? Sim. Então, conversaram com a Marcela? Conta logo. Ela disse que vai levar a Cleó embora amanhã, Pedro. Eu vou com ela. Nem morta. Aquela mortadela estragada tem cara de bagno e saboado. Ela não gosta da Cleó, Pedrinho. É uma fingida. Se a Cleó aí for embora amanhã com ela, vai se dar muito mal. Ela vai me obrigar a trabalhar outra vez. Mas o que você tá pensando em fazer, Cleó? Eu vou fugir. Fugir? É. Isso mesmo. Vocês me ajudam? Mas chá de elva-cidreira, Emília? É isso mesmo, Tia Anastácia. Daqueles que a pessoa toma e dorme na hora. E só acorda bem depois. Mas pra que você quer um chá tão forte desse tanto, diabinha? Ai, Tia Anastácia, como a senhora é perguntadeira, eu quero. Porque eu quero e pronto. Mas isso não é resposta não, Tia Anastácia. Tá bom, tá bom, Tia Anastácia. Eu falo. É que a Cleó, ela tá muito nervosa. Não tá conseguindo dormir. É. Eu já sei. Já sei por causa de quê? Por modo que a madrasta dela veio atrás dela, não é mesmo? Isso mesmo, Tia Anastácia. Ela tá triste, triste, muito triste. Porque a madrasta dela quer levar ela embora amanhã. Oi, Emília. Você quer saber de uma coisa? Eu achei aquela dona muito da farsa. Pra mim, ela nem falou que se cheire, não. Não é mesmo. Eu não acho não, Tia Anastácia. Eu tenho certeza, como a senhora diz, que ela é muito farsa. Ô, 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 é meu. Você me respeita, hein, ô. Ela não é flor nenhuma. Aliás, ela é uma hortiga. Aquelas bem ardidas. Ô, Tia Anastácia, quer deixar de conversa fiada? Faz logo esse chá. Sim. Ai, foi muita bondade sua me ceder a sua cama, querida. É. A dona Benta disse pra Narizinho ser sempre boazinha com as pessoas velhas. Velha essa nariz sua... Ah, Cléo. Sempre com uma gracinha na ponta da língua, né? Vocês ainda não dormirão? Pois é. Hora de dormir. Vem deitar na cama aqui comigo. Vem, meu bem, vem. É, Deus me livre. Eu prefiro dormir com um sapo. Ai, casinha, ó. Não faz isso comigo. Vem cá dormir juntinho com a mami. Vem. Eu tô morrendo de saudades. Vamos dormir bem abraçadinha. Vem. Ai, quero que você me escute. Amanhã bem cedo nós vamos pra casa. Cléo, aqui, olha. Um chazinho de erva-cidreira. Pra você dormir muito bem. Tá uma delícia. Ai, chá de erva-cidreira. Que ótimo. Eu estou precisando. Tá quente. Era pra Cléo. A Cléo não precisa de nada. Do ano que nem uma pedra. Se for aí. Ai, tava forte mesmo, né? Cléo. Vem cá. Deita aqui comigo assim. Cléo. Vermelha, seu pão tá dando certo. Claro que tá dando certo, né? Meus pão não sei que tá dando certo. Venha cá, estupeciou. Venha cá, que eu vou te devorar inteiro. Bora. Bora com isso. Vai. 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 Não, fora. Não sou eu. O pesadelo seu fiel assistente, tu guardas. Você se esqueceu? Acontece que depois de dormir todo esse tempo, eu estou fomentar. E você acabou com a minha despensa. Com a fome que estou, até você serve. Eu sou muito ruim, Pocorras. Você não vai gostar de mim, Pocorras. Não vai. Vou experimentar. Quem sabe eu gosto. Pocorras. Pocorras, espera aí. Vamos conversar, Pocorras. O que você acha assim de eu montar uma das minhas armadilhas na mata? Caçar uma vaca. Uma vaca bem luta pra você, Pocorras. O que você acha? Uma vaca? Isso. Um javali, uma capivara, um cachorro do mato, um lagarto prehistórico. O que você acha? O que você acha? Que tal? Está bem, estrupício. Eu vou esperar você trazer alguma coisa pra eu comer. Mas ai de você se vier aqui de mãos abanando. Já foi, Pocorras. Já foi. Vem! 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 Ela tá no décimo sono. Essa ai não acorda nem tão cedo. Vem! Muito é, isso é muito importante. Tá, obrigada, Pedrinho. Seguindo pela estrada a pé, você vai chegar no Arraial bem de manhãzinha. Ah tá, tudo bem. Ai eu pego o primeiro ônibus que saiu pra bem longe daqui. Léo, você não acha melhor a gente ir com você, não? Não. A Emília tem razão. É melhor mesmo. A noite tá muito escura. Isso mesmo, Cleo. A gente vai com você. De jeito nenhum. Vocês vão ficar aqui. A dona Benta não pode perceber que vocês saíram. E amanhã bem cedo vocês tem que fingir que não sabem de nada, tá? Tem certeza? Absoluta. Vocês vão me ajudar muito mais de ficarem aqui. Vocês tem que enrolar a Marcela pra me deixar ganhar tempo, tá gente? Mas você tem certeza que vai conseguir chegar ao Arraial sozinha? Não tá com medo? Vai ver quando eu vou trabalhar com Marcela. Pode deixar, gente. Eu sei me cuidar. É cidade, Minhas. Então o que você tá esperando? Vai logo. Tchau. Boa sorte. Obrigada. Ele se inscreve pra gente, tá? Ele vai escrever assim. Tchau, gente. A gente se leva até agora. Tá bom. Será que a gente fez certo? Cuidado, Minha. O que foi isso, rapador? Eu tava sonhando com aquela patricinha. Não é possível. Eu devo estar com fome. Uma baita fome. Mas ainda tá de noite, hein? Isso quer dizer que é uma boa hora pra pegar algumas rãs, hein? Rapadura. Uma rãsinha assada agora ia muito bem, hein? Já volto, viu? Eu tô... E prontinho, prontinho, agora é só torcer pra algum bicho piscar e cair na minha armadilha, e eu levar pra coca-oranja, é claro, porque se eu não levar nada pra ela, ela vai encher a pança comigo mesmo, vamos torcer, é um bicho encaradinho, é um menino, é um menino cargadinho, o senhor joguinho, a coca-oranja adora meninos, ela é o bicho papão, não é isso, cai na armadilha, cai na armadilha, cai na armadilha, o senhor joguinho, o senhor joga, cai na armadilha, não, não cai na armadilha, o senhor joguinho, não funciona, não funcionou, não funcionou porquê, porquê que essa armadilha não funcionou, sua armadilha, porquê? O que é que eu soube? Nossa, que escuridão! Meu Deus, uma cobra! Malhação, hoje, cinco e meia da tarde. Ai, 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 socorro! Aqui, sim, deve ter rã de montão. Que fome! Toco, alguém me ajuda! Que isso? Lá da estrada. Parece a voz do... Toco, alguém me ajuda! Por favor. O que aconteceu, garota? Graças a Deus, o bicho desgraçado. Graças a Deus, o coração está batendo. Calma, viu, garota? Calma. Eu vou cuidar de você. Você não está sozinha. Eu já sei onde eu vou te levar. É mais perto do que o raial. Eles vão cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Onde casa? Onde casa? Acorda! Onde casa? Onde casa? Tem alguém que precisa de ajuda. Está a menina ferida aqui. Onde casa? Depressa, alguém me ajuda. Abre essa porta. O que está acontecendo, Emília? Eu não sei. Será que foi um ladrão? Fala, Asneira, Emília. Desde quando o ladrão bate na porta pedindo socorro? Então vamos ver o que é. Vamos. Onde casa? Onde casa? Acorda! Onde casa? Acorda! Essa voz é de som da luz. Será que aconteceu? Onde casa? Tem gente ferida! Onde casa? Onde casa? Onde casa? Onde casa? Quem é esse, meu São Benedito? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Você está dizendo que a Cleo vai morrer? Amor. Doutor Madeira, aqui que está falando a dona Penta. A menina aqui, a Cleo, ela foi mordida de cobras. Desculpe a hora. Está certo? Vamos fazer isso. Obrigada. 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 A Cleo vai morrer? Ela não pode morrer. Calma, crianças. Não foi isso que eu disse. Na verdade, existe um soro contra a picada de cobra. E o doutor já está trazendo esse soro antiofídeo. Por favor, faz uma compressa de água fria e lava a picada da cobra com sabão. E ela não pode se mexer. Ela tem que ficar imóvel. Quanto mais ela se mexer, vai ser pior para ela. Isso, a Cleo tem que ficar quietinha. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem. Ela está suando muito. Banabiera, eu vou aqui, Banabiera. Eu vou botar os meus bensinhos, Banabiera, com ela, para um monte furar ela mais ligeira, viu, né, beca? Eu vou colocar aqui um bensinho na mão dela, que passará ela. Faz isso que eu vou. Eu vou receber também uma vela. Os meus são jovens. E acende a vela. Reza, mas faz a compressa de preto. Vigênia. Vigênia.